Fez um vexame, perdeu de 2 a 1 para a Bélgica, gostei muito, o time da Bélgica joga bola, tem cabeça fria, tem habilidade, a defesa pode não selar essas coisas, mas o ataque é ótimo. Falaram que eles iam amarelar a Globo, a SportV, Fox, todo mundo falou que os caras eram amarelão, agora estão aí na semifinal. Não é que eu sou antipatriota, mas eu acho que o Brasil tem que mudar muita coisa no futebol, da categoria de base, acabar com a Lei Pelé, a CBF tem que ser reorganizada por gente honesta, e assim, os times de futebol do Brasil tem que se fortalecer. Eu não sei como vão fazer isso, porque depois de 7 a 1, não fizeram nada, e só porque agora perdeu de 2 a 1, vão fazer? Medíocre, medíocre, bem feito, perdeu mesmo, torci contra, não que eu odeie meu país, mas essa seleção não me representa, esse tal de Neymar, esse arrogante, esses babacas aí que não falam com a imprensa, são cheios de mimimi, critica quem fala mal deles, entendeu? Então, os caras, ao invés de jogar bola, só querem tirar foto com a namoradinha, com isso, com aquilo, e tomou, tomou. Então, eu tô postando esse vídeo aqui no canal, galera, aí vocês podem dar uma curtida, tá? Valeu? Dá uma curtida aí, pode também falar mal, não tô nem aí, que é o meu raciocínio, tá?